Olá meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Pessoal, e essa aula é uma aula muito especial porque eu reconsidero, essa é uma aula fundamental, obrigatória pra todos os traders que querem realmente ter uma efetividade, uma visão mais madura sobre o mercado financeiro que é uma aula de análise de sentimento, pra você identificar o cenário de risk on, risk off e como fazer efetivamente, para e passo, uma avaliação pré-mercado bem feita para que você entenda o apetite do risco, consiga filtrar como o mercado está se posicionando e além disso, veja quais são as melhores oportunidades dentro dos ativos pra você poder operar. Então se você quer saber mais sobre isso, fica com a gente nesta aula que você vai gostar demais e aproveita e já deixa seu like, se inscreva no canal pra YouTube ver valor com esse conteúdo e nós estamos diretamente aqui publicando conteúdo de valor pra você praticamente todos os dias. Bora pro vídeo! Pessoal, pra poder fazer essa aula eu vou usar aqui um dos slides da aula número 31 do meu curso de Macrotrader. Sim, o meu curso de Macrotrader é o meu grande best-seller, é de longe o meu melhor conteúdo educacional inclusive, dá uma olhadinha na minha homepage sem compromisso aqui, os links estarão na descrição do vídeo pra você conhecer mais o organograma, tudo o que você pode estar aprendendo no curso de Macrotrader. Então o que eu vou abordar aqui de maneira bem sintética, não vou aprofundar muito porque essa aula, na verdade, se fosse pra fazer ela para e passo, eu teria que demorar umas 2, 3 horas pra poder abordar tudo de maneira bem detalhada e a gente sabe que aqui na internet fazer aulas muito longas a partir de 15 minutos não gera muito engajamento. Então vamos ser práticos. Qual que é o para e passo? Qual que é o para e passo pra você criar uma análise desse sentimento que você tem que seguir? Primeiro, a identificação do cenário. Eu acho que o cenário, o contexto, eu acho que a análise do contexto, anote aí, análise do contexto é pra entender o que está acontecendo no mundo, entender os eventos globais que estão fazendo preço no mercado, enfim, tudo isso que está, se está tendo guerra, se a guerra está escalonando, se o sentimento de aversão ao risco global está piorando, enfim. E essa análise de contexto não adianta. Essa análise de contexto só vem com muita leitura e com a vivência no dia a dia do mercado. Acompanhando os panoramas de abertura, acompanhando os panoramas de fechamento, vendo o noticiário econômico e isso vai te dar o tom da análise de contexto. Não tem outra forma efetiva de você saber qual a análise de contexto, a não ser através das leituras e o que o mercado está pensando, o que o mercado está precificando, o que o mercado está com medo, qual que é a expectativa futura, essa é a questão. Quando a gente trabalha mercado financeiro, a gente sempre quer saber, não o presente momento, mas qual que é a expectativa futura dos players que fazem parte do mercado. Então, análise de contexto é o cenário político global, econômico global, e a expectativa futura para determinados eventos, para o desfecho de determinados eventos que são precificados pelo mercado. Ponto. E isso é leitura, isso é vivência com o mercado. Bacana. Depois, vem a parte do... A gente começa a fazer uma identificação... A gente vem fazer... Para começar a fazer, melhor dizendo, para começar a fazer um sentimento para o intraday, para aquele dia operacional que você vai estudar de fato, nós temos aqui um pari-passo que eu vou deixar para vocês. Eu gosto, e é a maneira pela qual eu ensino meus alunos, de seguir esse roteiro aqui. Primeiro, avalio o fechamento dos mercados no dia anterior, porque você entenda que, para fazer o sentimento de hoje, o sentimento de hoje, ele é construído para nós que estamos no Brasil através do fechamento do dia anterior, o que aconteceu de madrugada após o fechamento na Ásia, e como que está a pré-abertura do mercado americano e europeu para que, quando nós abrirmos o nosso mercado aqui, a gente já saiba com o que o mercado está precificando. Então, perceba que é um Storyteller, é uma sequência cronológica de eventos que começa com o fechamento, vem para os eventos da madrugada, vem para a pré-abertura, e daí culmina na abertura do mercado brasileiro, onde você pode estar escolhendo os ativos para poder treinar com base na situação do calendário econômico, com base nos eventos do dia. Bacana? Então, primeiro, o fechamento do dia anterior, e esse fechamento, a gente olha também a performance das bolsas, que eu vou mostrar para vocês, depois, que são os índices, no modo geral, quais são os índices de quais bolsas, pessoal? Estados Unidos, Europa, Ásia e Oceania, ok? Nessa sequência, geralmente, na sequência, a gente vai dar uma olhada na força do dólar, como o dólar se comporta perante as majors, moedas majors, e como o dólar se comporta perante as moedas emergentes, porque são características diferentes, a força do dólar contra as majors, muitas vezes, diz uma coisa, a força do dólar contra os emergentes, pode dizer outra, e você tem que saber balancear esta informação. Depois, nós damos uma olhada como está sendo precificada as commodities, porque as commodities têm uma perspectiva de oferta e demanda, e quando o mercado está pró-cíclico, a busca de risco das commodities dão um tom para nós, de crescimento do mercado, no modo geral, as commodities têm a ver muito com expectativa futura de crescimento, baseada em oferta e demanda. Depois, a gente dá uma olhada nos juros, nos yields, é impossível você poder trabalhar o mercado sem entender a expectativa futura da curva de juros. Os juros influenciam no preço das commodities, que, por sua vez, também influenciam no preço do dólar, que, por sua vez, também influenciam no preço dos índices. Os juros irradiam a sua influência para os índices, para as moedas e para as commodities. E daí você vai olhar algumas correlações importantes para entender o movimento de bloco. Aí que está. A gente faz uma avaliação dos ativos, mas, no final das contas, a gente quer ver se o bloco dos pares dos índices, o bloco das commodities e o bloco das moedas estão tendo uma equidade de movimento, se há um consenso, se o mercado deixa claro para a gente a avaliação de sentimento, se o mercado está com apetite ao risco, ou seja, onde as bolsas podem subir, as commodities podem subir e o dólar pode cair, ou se o mercado está na defensiva, esperando algo, esperando um evento do calendário econômico, por exemplo, que é o que a gente vai olhar na sequência, através das notícias importantes, para fechar esse panorama de mercado. Então, esse é o métier. Esta é a avaliação que você deve fazer. Olha, e aonde que eu faço tudo isso? Até então, você precisava de uma tonelada de sites para você fazer tudo isso. Você tinha que abrir o seu desktop no computador, umas 5, 6, 7, 8 janelas para poder identificar cada cenário desse. Isso acabou. Isso acabou porque você sabe que nós estamos lançando agora a nossa plataforma de macroeconomia e macrocorrelação, que é extremamente funcional, que é a Global Markets, que está aqui na tela, que, inclusive, vou repetir, é totalmente gratuita. O link para você testar, a plataforma já está disponível, está na descrição do vídeo, mas se você digitar no Google globalmarkets.com você já vai cair no site que está em construção. Lembrando que a plataforma é um projeto piloto ainda, ela não está completa, ela vai evoluir demais. Se você quer testar já no início da funcionalidade da plataforma, ver como fazer parte do desenvolvimento, entra aqui no grupo da comunidade, aqui é Global Markets. Se você vier aqui em chat, se você vier aqui em chat, tem os grupos do canal do Telegram, entre no grupo do Telegram para poder fazer parte do desenvolvimento é importante, tá ok? Bacana. Então, primeiro de tudo, análise de contexto e leitura de mercado, entender como o mercado está precificando, ok? E daí a gente vem para o fechamento. Lembra que eu falei qual que é o primeiro passo para fazer uma avaliação de contexto? É o fechamento do dia anterior. E aí, nós montamos a plataforma justamente para seguir esta análise. Então, eu vou fazer o fechamento, eu vou fazer o fechamento, ouvir a cotação de fechamento do mercado. Eu quero saber como o mercado americano fechou, como o mercado europeu fechou e como o mercado asiático fechou. Nessa sequência, porque o mercado asiático vem depois da seção americana, né? E daí, isso acaba influenciando a abertura da seção brasileira também porque a Ásia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na compra de commodities, entre outras mercadorias. Então, isso é importante. Então, para fazer o fechamento, olha só, Global Markets, nós temos isso aqui, você vai olhar nesta sequência, tá? Primeiro, o fechamento, a cotação do fechamento do mercado americano, né? S&P, Nasdaq, Dow Jones, Russell, VIX também, que é o índice do medo. Você vai ver também como foi o fechamento da seção europeia, o fechamento da seção europeia, ok? Lembrando que esta cotação de fechamento sempre tem um delay de 24 horas no aspecto de que é a cotação do fechamento do dia anterior. Se você está olhando, por exemplo, esta informação hoje, 8 horas da manhã, né? Esta aqui é o fechamento da seção anterior, ok? Quando que vai mudar este dado de fechamento? Quando fechar o mercado na data de hoje. Quando fechar o mercado na data de hoje, aí atualiza o dado da última cotação. Então, isto aqui sempre vai ser o fechamento, não é a cotação atual. A cotação atual está aqui do lado, dentro da Global Markets, ok? Então, primeiro, presta atenção mais uma vez, identifique, identifique como foi, se foi positivo ou negativo o fechamento do mercado americano. Se o mercado americano é o macro driver, você precisa entender se essa positividade, e aqui que é o legal, né? Porque nós temos aqui o índice das 7 magníficas, né? São as principais ações do mercado americano. Então, você vai conseguir identificar quais ações que puxaram, de modo geral, a bolsa americana, né? E daí, claro, que isso vai exigir um conhecimento um pouco mais amadurecido da sua parte, porque dependendo da tua interpretação do conjunto das ações que subiram ou caíram, você sabe o que foi precificado, o que fez com que a bolsa americana subisse ou caísse, tá? Você tem que entender se esse movimento de positividade da bolsa americana, ele irradiou, ele influenciou, né? Porque há um movimento de bloco dos índices, né? Porque o mercado americano é o macro driver. se ele influenciou a Europa, né? Os índices europeus e se ele acabou influenciando também a cotação da seção asiática. Então, essa é a história. Primeiro, o fechamento do mercado americano, fechamento da Europa e fechamento da Ásia e Oceania, entendendo-se, aí, houve uma influência do movimento predito pelo mercado americano nas bolsas europeias e na bolsa asiática. Por que isso é importante? Porque é por causa das características de cada mercado. Por exemplo, o mercado americano tem uma pegada muito forte das ações de tecnologia. Por isso que nós temos as sete magníficas aqui, né? As bolsas europeias têm muito a ver com a questão também de produção industrial e também da questão inflação, que é a análise de contexto atualmente. E as bolsas da Ásia e Oceania têm muito a ver com a questão dos PMI, a questão do crescimento econômico e a ver com as commodities. Então, isso é importante, né? E aí, quando você faz esse fechamento, você já tem a percepção de como foi o mercado na data passada. Inclusive, você pode olhar até o fechamento das moedas para você entender como... Olha aqui as moedas, né? Você entender como as moedas fecharam, como as commodities fecharam. Isso que é o diferencial da nossa plataforma. Você tem o dado de fechamento tanto dos índices como das moedas, como das commodities e também dos juros americanos do dia anterior. Isso é fantástico. A gente já fez desse jeito para facilitar a sua vida. Ok? Bacana. Uma vez que você fez análise de sentimento dos índices, fez o fechamento, agora você vai fazer uma comparação de pré-mercado como está a pré-abertura. Você quer entender se este fechamento seja positivo ou negativo, se na pré-abertura, ou seja, de hoje, no dia que você vai operar, se esse movimento continua ecoando, se os motivos pelos quais fez com que a bolsa fechasse no positivo ou negativo, vamos dizer que as bolsas fecharam no positivo, continuam sendo, continuaram ecoando durante a madrugada no qual influenciou a seção asiática e se na pré-abertura dos futuros do mercado americano e do mercado europeu, presta atenção, se na pré-abertura dos futuros do mercado americano e do mercado europeu, esse sentimento continua o mesmo ou o sentimento mudou, porque às vezes as bolsas podem ter subido na data de ontem, mas hoje as bolsas estão afundando e daí você vai ver se houve uma mudança, isso que você tem que entender, se houve uma mudança no sentimento em relação ao fechamento de ontem ou se esse movimento continua ecoando e vai impactar na formação dos preços dos ativos na abertura, ok? E daí você vai olhar agora no dado atual, você sempre vai comparar o fechamento com o dado atual, que o dado atual por de praxe por de praxe é a cotação do mercado futuro, o dado atual por de praxe é a cotação do mercado futuro, inclusive na Global Market, olha aqui, esse botãozinho aqui, se você apertar esse botãozinho aqui, mercado à vista, ele muda para a cotação do dado atual para o dado do mercado à vista, ok? Tem gente que não quer olhar o futuro, quer olhar o à vista, então clica aqui, habilita, que a cotação atual vai ser do à vista, se você deixar desabilitado, a cotação do atual é do mercado futuro, ok? Bacana, então você vai identificar, você vai identificar essa mudança de sentimento, ok? E aí, quando você olha essa mudança de sentimento nos índices, é que você vai começar a olhar agora as moedas, tá? Além disso, presta atenção que aqui na Global Market, nós temos botões aqui, que você tem links de acesso para facilitar a sua interpretação de forma visual sobre o fechamento, por exemplo, você quer ver como foi o fechamento do mercado global, né? Você clica aqui nesse botãozinho de fechamento, vai aparecer aqui a notícia do Zero Red para você, né? Você quer saber aqui sobre o hitmap global do fechamento para ter uma forma visual, você vai conseguir rapidamente olhar aqui, né? Então nós temos botões de atalho aqui, tanto para o fechamento como para a abertura, você quer ver como que está, por exemplo, a abertura do S&P 500 agora, ou as ações americanas, como estão sendo precificadas agora, olha que fantástico, está tudo aqui, né? Isso é fantástico, tudo concentrado em um único lugar, um único acesso ao clique de forma organizada, todos os sites que você precisa aqui para melhorar a tua interpretação dessas cotações, ok? Bacana! Feito agora a avaliação dos índices, feita a avaliação do fechamento e da pré-abertura dos índices, você vai ver, olhar o que? Você vai olhar as moedas, você vai olhar as moedas, e as moedas, pessoal, tem uma interpretação que eu já fiz de outro vídeo aqui no canal, que é o vídeo anterior a esse, dá uma olhada de como olhar as forças das moedas, eu especifico um pouco mais, você vai olhar as moedas, você vai olhar as moedas de um prisma diferente, nós aqui da Global Market separamos a cotação de moedas de um prisma funcional, onde você vai olhar as moedas da cesta DX, que são em azul aqui, aqui em azul são as moedas da cesta DX, são as majors, você vai ver se o dólar, sempre com foco no dólar, está forte contra as majors, primeiro fato, segundo fato, como estão na classificação as moedas Safe Women, se está tendo busca por segurança, geralmente as moedas Safe Women se valorizam, terceiro, ainda nas moedas, você vai olhar o bloco das moedas pró-cíclicas, que são moedas também commodities e moedas emergentes, que essas moedas se valorizam, geralmente, quando as commodities estão fortes, quando o dólar geralmente está fraco e também quando os mercados emergentes estão sendo precificados, porque há uma busca por risco maior, então a interpretação das moedas ajuda a você a ratificar, a chancelar a primeira impressão que você teve em relação à avaliação dos índices, começando pelo fechamento, começando pela cotação atual, se houve uma mudança de temperatura de mercado ou não em relação ao fechamento com base na interpretação dos índices e vindo aqui para a interpretação das moedas, olhando a cesta do dólar, olhando as moedas Safe Women, olhando as moedas pró-cíclicas e olhando o bloco de moedas emergentes e com base no posicionamento desse bloco você também consegue fazer uma avaliação de sentimento de mercado e se você não souber aqui também tem um botãozinho aqui, cada bloco desse tem um botãozinho e aí teve o capricho de colocar você aqui como analisar para você entender o movimento de bloco na identificação do cenário pré-abertura de Risk On, Risk Off, Risk Neutro, a plataforma toda auto-explicativa, tem os botões de atalho aqui, as correlações, o Quad Strength também que são as forças da moeda, tudo de maneira orgânica para você aqui, funcional para você poder olhar em tempo real, é fantástico tudo que você precisa está em um único site. Olhou a força das moedas, o que eu gosto de olhar na sequência? Eu olho as commodities, eu gosto de olhar as commodities para ver se as commodities estão fracas ou fortes e as commodities tem muito a ver com a força do dólar, se o dólar está sendo buscado como segurança, como safe living, geralmente as commodities caem porque é um dia de aversão risco e as commodities tem uma pegada mais pró-cíclica, as commodities se valorizam muito em ambientes de crescimento econômico, onde o mercado está pró-risco, e aí as moedas pró-cíclicas, as moedas emergentes também se valorizam e as commodities se valorizam e geralmente os juros globais caem e aí quando você vai olhar principalmente o dólar e as commodities, você sempre tem que olhar também com relação ao prisma dos juros, porque a análise dos juros do mercado americano te dá o tom da precificação do risco do mercado no dia, nem sempre, claro que depende da análise de contexto, se a análise de contexto é a questão de quando vai, por exemplo, iniciar o início do ciclo de corte de juros, qualquer notícia do calendário econômico que precifique uma inflação mais resiliente no mercado americano vai fazer com que os juros futuros suba, os juros futuros americanos subindo, que é o principal mercado global que tem a premissa dentro do atual contexto, lembre-se porque isso muda, por favor, você tem que entender isso, de precificar a força do dólar no mundo, você pode, os juros podem cantar a bola para você do sentimento do mercado, como o mercado está se posicionando principalmente com relação às questões de inflação dos Estados Unidos, porque hoje, pelo menos no atual momento que estou gravando esse vídeo, é o que bate em mercado, a curva de juros tem a percepção, tem a perspectiva de te mostrar qual é a visão futura dos agentes do mercado com relação ao início do ciclo de corte de juros e a inflação americana, isso influencia na força do dólar, que influencia nas commodities, que pode influenciar nos índices, ok? Não existe uma fórmula matemática perfeita, mas uma vez que você conhece esta correlação entre índices, entre moedas, entre commodities e entre juros, você começa a criar esta percepção e além disso, e não menos importantes, que aí que vem as correlações de você entender esses movimentos em bloco, por fim, você vai olhar o calendário econômico aqui na Global Max, tem dois, você tem o calendário econômico do Investing e você tem o calendário econômico da Trade Economics, tudo aqui ó, tudo aqui, clicou aqui, você já está certinho aqui, você tem as notícias também em tempo real, você tem as notícias em tempo real, em três idiomas diferentes, você tem os feeds de notícia e inclusive você tem a Live TV que nós vamos deixar aqui várias transmissões que nós julgamos importantes, passando no dia a dia aqui através dos filmes do YouTube importantes que a gente vai colocar o link para você aqui, então você vai também ter aqui os links das lives, do noticiário econômico, enfim, tudo ao mesmo tempo, notícia, calendário econômico, feeds e as Live TV e também o chat aqui para você entrar dentro da comunidade, tá bom? Então perceba que além de tudo isso, além de tudo isso, aqui no panorama, aqui na página principal, você pode olhar tudo isso que eu falei, você pode olhar tudo isso que eu falei de uma forma diferente, como assim? Porque aqui você está olhando através do prisma dos números, da variação, da cotação entre o fechamento e o atual, certo? Só que você tem a possibilidade também aqui na Global Markets de olhar isso de outra forma, através do Trading View. Eu extremo a minha tela do Trading View de correlações em tempo real dentro do Trading View. Essa atualização é minuto a minuto. Então, o que acontece? É cada minuto vai atualizando essa imagem para você, onde aqui você tem a mesma premissa. Você consegue fazer uma avaliação das principais ações do mercado americano. Você consegue fazer uma avaliação dos principais índices globais. Você consegue fazer uma avaliação das commodities. Você consegue fazer uma avaliação da força do dólar e dos juros americanos. E você consegue fazer uma avaliação dos outros pares de moedas. Tudo em tempo real. Esta forma de visualização é melhor porque você consegue ver no curto prazo, por exemplo, as commodities se valorizando. No curto prazo, o dólar caindo, andando de lado. no curto prazo, os juros americanos subindo. E isso te dá uma visão mais voltada para o intraday para a tomada de decisão no curto prazo para fazer operações scalp. Isso vai amadurecer. Essa sacada operacional de você ter aqui esta tela do TradingView, que é a minha tela que está streamando diretamente para você, vai facilitar demais. Vai facilitar demais a sua compreensão do panorama pré-mercado, da análise de sentimento pré-mercado e também como o mercado está trabalhando durante o dia. Porque quando houver uma mudança de sentimento do mercado, há uma mudança do bloco dos índices, das moedas, dos juros, e você consegue ver essa mudança rotacionando em tempo real na própria cotação dos ativos aqui dentro do TradingView. Esta é a grande sacada operacional para você. Então, realmente, a Global Markets vai facilitar e a gente está em fase de desenvolvimento e tem muito mais coisa que vai ter aqui. como eu falei, temos aqui também templates específicos para cada ativo. Por enquanto, nós lançamos só o template do HK com todos os links, todos os links aqui, travas de opções, dados econômicos, tudo o que você precisar aqui. Então, pessoal, o que eu vou dizer para você? Está de graça, o link está na descrição do vídeo, globalmarkets.com. Cara, testa, salva e usa essa plataforma no dia a dia, entra aqui no nosso grupo do Telegram, ajuda a participar do desenvolvimento, a plataforma é totalmente gratuita por enquanto e vocês podem estar acompanhando o desenvolvimento. Vai ter muita novidade, vai ter as travas de opções do Quick Chart, vai ter os pontos de zero ODT do Spot Gama, vai ter os pontos de travas de opções para o mercado brasileiro através da Jumba, vai ter tudo o que você imagina aqui, essa plataforma vai demorar uns seis meses para ficar pronta, mas é o legal que por enquanto está de graça e você pode acompanhar o desenvolvimento e fazer parte do desenvolvimento dentro do grupo do Telegram, ok? Deixa o like, deixa o like se você gostou desse conteúdo, deixa os comentários aí o que você gostaria de ver na plataforma se faltou alguma coisa e eu vou começar a publicar vários vídeos sobre a plataforma no canal, sempre te dando dicas de como analisar o mercado usando ela, porque aqui tem tudo o que você precisa, explore os botões que tem aqui, explore os botões, me diga se você quer que eu coloque mais algum botão específico aqui, se está faltando alguma coisa e a gente vai colocando aqui, deixando a plataforma para você, é uma plataforma multifuncional com todos os dados integrados, com todos os atalhos vinculados, com cotação gráfica e também com avaliação do Trading Bill, além de outras coisas que nós vamos colocar, calendário econômico, notícias, feeds, lives, TV, chats, logo logo vai ter copy trade, vai ser fantástico, e você tem a chance de estar participando do desenvolvimento desde o começo e o melhor, de forma gratuita, a única coisa que eu realmente peço para você é que você ajude a divulgar a plataforma, cara, pega o link da globalmax.com e manda para todos os grupos do Telegram, todos os grupos do WhatsApp, fala pessoal, testa aí, é de graça, ajuda a fazer a plataforma ser conhecida, a única coisa que eu peço para você é ajudar a plataforma a ser conhecida, tá bom? Deixa o like, deixa o like se você gostou desse conteúdo, grande abraço, sucesso, até a próxima aula, fui!